Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E hoje nós estamos iniciando nossa nova temporada que se chama Conexões. O primeiro tema que a gente vai falar hoje é sobre parentalidade na era digital. O controle de conteúdo na era digital, né? Pelos pais. E hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui. O Fernando Brafman, que é consultor em proteção e segurança escolar dos colégios do Grupo Positivo. E a Michelle Norberto, que é especialista em psicologia educacional e educação inclusiva dos colégios do Grupo Positivo. Sejam muito bem-vindos, gente. Vai ser uma conversa muito legal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Como a Thaís falou, vai ser uma conversa muito enriquecedora. E para dar início a esse nosso bate-papo, talvez para muitas pessoas esse termo parentalidade digital seja desconhecido, né Tha? Então eu vou explicar brevemente aqui o que significa esse termo se você for lá e dar um Google pesquisar. Parentalidade digital é o termo utilizado para definir um conjunto de cuidados que pais, familiares, professores e educadores devem ter no que diz respeito à utilização da internet e tecnologias associadas por menores no contexto familiar e educativo. E agora a Tha vai trazer um dado bem interessante em relação a esse tema. É isso mesmo. Para começar a nossa conversa, é interessante entender que, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 89% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade já usaram a internet com base numa pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas. Então é um número bastante significativo, né? E sabendo disso, a nossa grande pergunta é qual é a idade indicada para o filho começar a usar aparelhos digitais? Acho que a Michelle pode responder essa para a gente, né? Na verdade, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que crianças até os 2 anos de idade não tenham acesso à tela, né? Não usem, não utilizem, não sejam expostos à tela. Dos 2 aos 5 anos, o período ideal seria de, no máximo, 1 hora, né? A criança ser exposta a telas. E dos 5 aos 10, aí 2 horas. Mas a gente percebe, né, pela pesquisa que você trouxe, os dados que você trouxe, que não é bem isso que acontece. Mas a orientação da OMS é essa. É, o que eu acho interessante é que essa recomendação da OMS, ela não identifica o uso da tela para quê, né? Ou seja, quais as funções que você utiliza. E eu acho que esse talvez seja o grande pulo do gato, né? A gente conseguir entender, quando a gente fala de permitir o acesso à tecnologia, quais ferramentas aquela criança vai ter acesso, né? Que eu acho que esse é o grande segredo hoje. A gente conseguir entender se a criança vai utilizar a tela para ver desenho, para ver, assistir um programa, para brincar num jogo adequado à sua idade. O que não significa necessariamente ter acesso livre à internet. O que não significa ter acesso a algumas plataformas sem supervisão. Acho que esse é o grande ponto aí, né? Acho que isso é verdadeiro. É, porque fala em exposição, né? Fala dele ter acesso e já fala os malefícios, né? Que vai trazer para o desenvolvimento, as interferências, só a exposição. Aí a gente coloca um a mais aí, que é a exposição junto com sem supervisão, qual tipo de conteúdo, o que ele está acessando, né? Então, vamos pegar a criança da faixa etária ali de 5 a 10, que pode 2 horas por dia. A gente só está falando de 2 horas mexendo ali, vendo alguma coisa. Mas se a gente for pegar um conteúdo que é inapropriado, que expõe a criança, traz riscos para a segurança dele, a gente tem mais agravantes aí, né? Nessa exposição. E quais são os principais malefícios que o uso em excesso, o uso indevido, traz para crianças e adolescentes? Olha, é difícil falar em mais, né? Porque são alguns. Mas assim, se a gente pensar só na exposição, tem toda uma interferência no desenvolvimento da criança, né? Quando a gente estuda desenvolvimento, a gente sabe que a gente tem que permitir e propiciar para a criança que ela tenha estímulos variados. Principalmente as crianças muito pequenas, né? Eles ainda são muito do concreto, muito das vias sensoriais. Então, elas têm que interagir, mexer, manipular, né? Experienciar ali o ambiente de várias formas. E quando a gente dá uma tela para uma criança, a gente acaba restringindo. Ele fica no 2D, né? Ele fica vendo, ele não está experienciando nada. A gente tem até a tríade, né? Então, a criança está no tédio, a gente fala que ela está no tédio. A gente estimula a criatividade, ela vai para a imaginação, ela brinca, se desenvolve e depois ela retorna para o tédio. E esse ciclo fica. Quando a gente coloca ali uma tela, simplesmente, ela vai do tédio para a tela e ali ele recebe os estímulos e ele volta para o tédio. E ele fica só nessa diade, né? Que é diferente. Então, a gente não estimula a criatividade, a imaginação, o fazer de conta, até o desenvolvimento motor, né? Porque a criança fica ali muito parada, sentada, deitada. Não tem que buscar nada. E aí, também tem as outras questões de exposição, né? Então, assim, se a gente pensar em redes sociais, vamos aí, eu tenho uma sobrinha de 7 anos, eu vejo que ela faz videochamada com as colegas, né? Então, assim, essa questão de quem está do outro lado, é uma criança realmente, para onde está indo a foto, para onde está indo a imagem dessa criança, se há essa troca de imagem, de vídeo, de áudio, né? Daí tem toda uma questão de segurança que eu acho que o Fernando tem mais. É, eu acho que uma das coisas, quando a gente fala de tempo de exposição, acho que foi mencionado algo muito interessante. A gente, quando sai hoje, se você vai a um restaurante, por exemplo, é muito comum você ver, né? Os casais e uma criança junto, a gente vê a criança ali com um celular, vendo um filme, alguma coisa, é quase como se você estivesse entorpecendo a criança, né? O pai, às vezes, usa isso para a criança não atrapalhar ali, né? O momento que ele está vivendo. A gente tem que ter simplesmente o seguinte, a criança aprende muito por observação, né? Por repetição, né? Ela copia, né? Não quero entrar na área tua, mas a criança aprende muito por exemplos, né? Então, o que acontece? A criança é pequena, quando ela começa a ver, e ela observa que o dia a dia, eu me lembro eu, criança, eu observava as pessoas dirigindo, e eu ficava no banco de trás fazendo assim com a mão, eu achava que dirigir você tinha que fazer isso com a mão. Porque era o que você via. É o que eu via, né? Então, a criança vê hoje os pais o tempo inteiro num aparelhinho ali, mexendo, olhando e tal. Ela cresce com aquela vontade de fazer aquilo. Ela ainda não entende o que é, ela não entende, assim como eu não entendi o que era dirigir, eu não sabia o que era ficar fazendo assim com a mão, mas a gente aprende isso e copia. Então, as crianças já crescem hoje com esse desejo, com essa vontade, necessidade de utilizar essa maquininha, né? De ficar ali na tecnologia. E se a gente não ficar atento ao tempo de exposição, a gente vai ter o que? Crianças hoje, elas não jogam mais bola, não fazem mais brincadeiras de que precisa se mexer, né? As crianças hoje ficam praticamente entorpecidas, muitas vezes, com os aparelhos eletrônicos. O que acaba também afetando a saúde física, né? Das crianças. Lógico. Eu não estou entrando aqui nas questões de segurança, ainda não entramos nisso, mas só em termos de desenvolvimento da criança, eu viajo e é comum você ver, eu fiz outro dia uma viagem, e você passeia com aquele ônibus, sabe, que faz o turismo pela cidade, e você vê, é muito interessante, eu observo bastante as pessoas, quando o ônibus para em algum lugar, que é um lugar turístico, né, as pessoas, antigamente, eu, por exemplo, eu olho para o lugar, e você vê as pessoas todas, primeiro, antes de olhá-lo, já pegam o celular, já faz a foto, já faz a selfie, e aí o que acontece? O ônibus continua andando, e as pessoas, e crianças também, principalmente os jovens, aí eles não veem mais nada, porque aí ele faz o quê? Ele vai postar a foto, porque ele esteve ali, então ele tem que postar. Porque se não postou, não esteve ali. Se não postou, não valeu, não estive. Não valeu a pena. E aí o que eu faço? Depois eu continuo olhando o meu celular para ver quem deu o like, quais são os comentários, e começam a interagir. Então, o mundo virtual hoje é muito mais intenso do que o mundo real para eles. E a gente tem que ter isso em mente. E aí a gente entra na questão do desenvolvimento emocional, afetivo, né? Então, a afetividade é fundamental para a formação de todo e qualquer ser humano. A criança precisa do toque, ela precisa do carinho, ela precisa de estar com os pais ali, com os educadores, os professores, e também ter esse respaldo emocional, né? Como o Fernando bem colocou, tem a questão do modelo, e tem a questão, assim, é o pai, a família, a escola que vai dar essa troca afetiva, essa troca emocional. Se a criança fica só exposta na tela, ele vai ter um déficit de desenvolvimento nessa área. Sim. E nós estamos, nós adultos também temos, né? Então, o Fernando trouxe o exemplo ali da linha turismo, mas vamos pegar os shows, né? Quando a gente vê um show, todo mundo assistindo o show pela tela do celular. Através da tela, exatamente. As pessoas não experienciam mais as situações, elas experienciam através da tela. E a questão emocional é a minha divulgação, é a divulgação disso, né? Eu quero que os outros vejam onde eu estou, o que eu estou fazendo, né? Quando antes a gente curtia aquele momento, né? Nossa, fui, é um ídolo que eu tenho, eu estou ali. A gente tem emoções, a gente sente o coração disparar, a mão suar, né? Então, assim, tinha muito mais desse desenvolvimento, a gente estava muito mais atento àquilo que a gente sentia. Hoje a gente vê, sente, experiencia através da tela, muitas vezes. E a gente passa isso para as crianças. Com certeza. Esse é o problema. E assim, Fernando e Michelle, algo que eu percebo é que se você não convive com uma criança, é muito fácil você achar que realmente o teu filho, o teu sobrinho só vai usar a tela com dois anos. O que acontece muito é que às vezes o celular, ele se torna uma rede de apoio. Se a mãe está cansada, o pai está cansado, todo mundo sai almoçar no domingo, quer comer junto, isso, você acaba dando o celular. Eu digo isso porque eu experiencio isso, assim, com a Lick, com os meus sobrinhos. Eu quero entender, assim, tá, vai usar o celular. Qual que é os cuidados que tem que ter sabendo que você vai acabar dando o celular para a criança antes dos dois anos? Tá, vamos falar, então, acho que tem... O celular é a plataforma que foi escolhida como unanimidade, como centro de tudo, né? O hub principal hoje é o celular. E vai ser. Hoje aqui você tem, desde máquina fotográfica, agenda, calendário, e-mail, tudo está no celular, né? Alguns pais ainda levam para o restaurante o iPad. Eu não estou criticando isso, porque eu sou pai, meus filhos já são grandes, mas quando pequenos eu também, eu faria o possível para ter algo naquela época. Que distraísse. Para poder deixar eu almoçar sossegado ou ter cinco minutos em casa para trabalhar ou fazer qualquer coisa. Sem dúvida alguma, é uma ferramenta, sim, útil. A gente tem que entender. E acho que esse é o grande ponto. Ninguém aqui, acredito que a Michelle também não, vai ser contra a tecnologia ou a ferramenta, ela é excelente. A questão é como utilizar. Eu acho que esse é o grande ponto. O que acontece? Quando a gente passa o celular para uma criança, o nosso celular para uma criança, você tem que ter em mente o seguinte, você está entregando para ele um celular, eu até brinco que ele é um aparelho que até faz ligações telefônicas, mas ele é um computador de última geração gigantesco e é uma porta para o mundo. Então, quando você vai passar o celular para uma criança, você tem que ter em mente que você está entregando para ele uma chave para um mundo que talvez ele não esteja preparado e apto a entrar. Então, você tem que ter aquilo que a gente falou no começo, quando a Michelle falou do tempo de exposição. Então, é assim, se eu vou passar o celular para o meu filho e vou botar um filme para ele assistir, então, você coloca o filme, você habilita e você entrega para ele um filme que você sabe o que é. A gente como pais, e aí aqui vou fazer um parênteses de algo que eu tenho batido bastante na tecla, eu já estou no Grupo Positivo há mais de seis anos e sempre insisti numa questão que é. Quando eu era criança, eu me lembro disso, eu saí de casa e eu dizia para a minha mãe, olha, eu vou na casa do Pedro. Primeira pergunta da minha mãe, quem é o Pedro? Onde vocês vão? Que hora você volta? Aí, se eu dissesse, olha, eu vou no shopping, qual o shopping? Vai fazer o quê? Eu vou no cinema, vai assistir o quê? E tinha limitação de idade para o filme, né? Tudo mais. Aí, eu dizia, olha, eu vou dormir na casa do João. João, qual o João? O João da escola. O João, filho de quem? Ah, é o filho da Divana. Ah, tá, me dá o telefone, eu vou ligar para ela. E ligava. O pai tinha que conhecer também. Tinha que saber quem era, lógico. E meu filho vai dormir na casa da pessoa. E eu cresci achando que minha mãe era uma maluca, controladora e tal. Até o dia que eu cheguei na casa do João e o João me disse, olha, minha mãe quer ligar para a tua mãe porque você veio dormir aqui, ela quer saber quem você é e tal. E aí, eu percebi que eu não era o único. Que isso era uma característica necessária para os pais, né? Eles têm que saber. Então, é assim, por que mudou essa regra hoje? Por que hoje a gente não quer mais saber onde o filho vai, com quem vai, onde está, quem são os amigos? Tá errado. Na verdade, as regras são as mesmas. O que mudou é a ferramenta. Então, quando a gente entrega o celular para uma criança, a gente tem que entender exatamente o que a gente está entregando. Então, vamos entregar o meu celular para o meu filho, eu sei quais são os aplicativos que ele vai usar, eu sei o que ele está usando, eu sei que tipo de filme ele está assistindo, que imagens ele está tendo acesso, que informação. E, se eu vou dar um celular a ele, então, e aí a gente pode depois até entrar em alguns detalhes, com algumas dicas, de como configurar o celular para o uso daquela criança de acordo com a idade. Não é padronizar, ó, é criança. Não. Cada idade tem uma necessidade diferente e até, eu acho que não é só por limitação de conteúdo. Pelo contrário, como a Michelle falou, as crianças precisam de desenvolvimento. Então, vamos usar essa ferramenta, existe muita ferramenta boa para estimular a cognição, um monte de outras coisas que as ferramentas podem fazer. Mas, não entregar um celular para uma criança, simplesmente como um, entre aspas, fica quieto, né, está aqui para você, e deixar a criança navegar ali. Não pode. Você está abrindo uma porta para um mundo que, infelizmente, não tem só coisas boas, né. Acho que esse seria um ponto importante. A gente tem que ter sempre noção de que é uma chave que você está entregando. Muitos pais não têm o domínio da tecnologia, né, do que o celular permite, mas tem muita coisa ruim aí na internet, tem muita coisa ótima, mas tem muita coisa ruim também, e é importante a gente saber. E acompanhamento, né, Fernando. Assim como os nossos pais queriam saber quem era o Pedro, a gente precisa saber o que ele está assistindo. Muitas vezes, né, eu trabalho com famílias, com pais, né, tenho os meus familiares, tenho crianças, mas o que ela está assistindo? Ah, é um videozinho infantil. Não, é para a idade dela. Mas eu assisti, eu sei, realmente eu conheço o conteúdo daquilo, né, então assim, não, ele só fica vendo as coisinhas que ela gosta, mas eu não sei o que é aquilo. Então, assim, esse acompanhamento, ele diminuiu, né. Antes a gente buscava a informação, não, quem é o amigo do meu filho? Aonde ele está indo? O que ele está fazendo? Hoje, não, a gente delegou isso para as telas, né, para os vídeos, filmes, seja o que for, mas para a tela. E a gente acaba diminuindo esse acompanhamento. E aí, Michelle, você que é da área da psicologia, existe uma idade em que o cuidado deve ser, que requer mais cuidado, assim, para criança, adolescente, em qual idade os pais precisam se preocupar mais em relação ao acesso ao conteúdo da internet, das redes sociais? Eu te responderia que não existe uma ideia. Que todas as idades é importante estar de olho. Porque cada idade vai ter uma necessidade específica, né, então assim, a criança muito pequena é a questão de você estar trocando estímulos, estímulos cognitivos, né, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo pelo uso da tela. quando ele é um pouco maior, tem a questão de segurança ali também, com quem ele está falando, quem são as pessoas, né, então assim, a quem ele está tendo, a quem ele está tendo acesso ali, tem a questão, a gente falando mais, né, assim, rapidamente, tem cyberbullying, tem bullying, tem pedofilia, tem temáticas, assim, diversas. E a adolescência é a mesma coisa. E assim, Michelle e Fernando, agora falando da adolescência, porque na adolescência eu vejo que daí existe uma questão da invasão de privacidade, porque quando é bebê, quando é criança, você tem total liberdade, né, de pegar o celular, de trocar o filme. Quando fala de adolescente, qual que é o limite? Até onde o pai pode ir? O responsável? É, e tem aquela frase também que criança, criança não tem, não deve ter privacidade, né? Ou, ou a adolescente, ele já, a partir de uma idade ali, ele precisa ter o, a privacidade dele, mas a criança dizem que não, é isso mesmo? O que eu vou colocar, o Fernando me corrija, depois se eu estiver enganada, mas assim, tudo que é construído é muito mais forte, consolidado. Se desde pequeno eu estabeleço uma parceria e eu coloco para o meu filho que ele terá essa supervisão, que essa minha supervisão, esse meu acompanhamento é algo que eu não vou negociar, né? E vai estar ali. Quando ele crescer não vai ser algo impositivo, não vai ser algo não vai ser uma ruptura, não vai ser uma invasão, ele não vai, porque é algo que já foi construído ali, tem um elo afetivo, tem um processo que foi desenvolvido, né? Tem um laço que foi desenvolvido ali. Então, fica muito mais fácil. O que eu diria, os adolescentes têm a necessidade de uma intimidade, né? Eles têm as particularidades deles, então, por isso eu digo, comece lá na primeira infância, né? Comece desde cedo. O que pode ser colocado é assim, o pai ter acesso ao conteúdo, né? Ao celular, ao computador do filho, mas que assim, ele saiba que ele está. O que eu não gosto é muito assim, essas invasões às vezes, ai, eu vou esperar meu filho dormir para pegar o celular. Escondido. Escondido. Ai, não, então, do nada eu resolvo assim, não, me dá aqui esse celular porque você sei lá, você não quis jantar, então agora eu vou vasculhar o teu celular. Não é esse o propósito, né? A gente acaba, muitas vezes, a gente como pais, né? E até como professores, mas mais como pais, a gente acaba distorcendo, colocando isso como uma punição. Ah, então eu vou olhar o seu celular, eu vou vasculhar o seu celular como uma punição de algo que não tem. E quando não pode ser isso, tem que ser uma parceria mesmo. Natural. Eu sou seu pai e como seu pai, né, eu sou a mãe, eu sou responsável por aquilo que você acessa e eu tenho cuidado com você, então eu vou acessar. Claro que você não vai avisar com três dias de antecedência ao adolescente, olha, daqui três dias eu vou olhar o seu celular porque ele vai, né, ele vai apagar tudo que precisa. Mas ele tem que ter essa confiança de que quando você pedir para ver o celular dele, você não quer invadir a privacidade dele, você não quer puni-lo de alguma forma, mas você está tendo um cuidado com ele, né, mas precisa ser construído, não vai ser de um dia para a noite, né, então assim, nunca olhei, nunca mexi, não tenho esse vínculo com o meu filho, não tenho assim, tipo de diálogo com ele e daí de um dia para a noite eu quero pegar o celular e começar a vasculhar, né, daí vai ser invasivo realmente. Até, eu acredito que o uso de alguns aplicativos, porque a gente sabe que existem aplicativos para controlar o celular do teu filho, por exemplo. Eu acho que até quando o pai recorre a esse tipo de ajuda dos aplicativos, deve ter uma relação assim, verdadeira com o filho, né, falar... Eu acho que a Michelle tocou no ponto fundamental e eu absolutamente assino embaixo do que ela falou em tudo, todo. Concordo com toda essa visão e acho, volto ali aquilo que eu te falei antes de que as regras do jogo não mudaram, né, são as mesmas. Então, a primeira coisa, a chave é confiança, os combinados, os acordos, né, tudo é mais fácil. só que adolescente, a regra continua igual, adolescente é adolescente, adolescente vai enganar o pai, adolescente vai achar um jeito de escapar daquilo e fazer... A gente fazia, todo mundo aqui fazia, não tinha o celular, fazia de outro jeito, combinava que é fulano, saia com ciclano e combinava de não estar o lugar lá. Adolescente faz isso, faz parte do processo, faz parte dos testes que eles fazem, de limites, é assim, e o que os pais precisam entender é se você adotar uma postura, tanto que eu não gosto do termo monitoramento pelos pais, porque monitoramento pressupõe algo policialesco, algo secreto, escondido e tal, tentar encontrar algo errado, e não é por aí, não é por aí, porque se você fizer, o que vai acontecer? Pode até ser que você pegue o jovem uma vez, e aí o que ele vai aprender? Não faço desse jeito, eu vou achar um outro jeito de fazer. é isso. Então, se você estabelecer desde o começo, e é por isso que eu gostei muito do comentário da Michelle, se você estabelecer desde o começo de que a tua responsabilidade sim cuidar dele, e é, a gente que é pai, mãe, sabe quando o filho nasce, a gente recebe um manual, vem um manual de como ser um bom pai, uma boa mãe, tem um manual, e esse manual estabelece ali, você é responsável, porque, mesmo que a criança queira correr e atravessar uma rua, você sabe que isso vai colocá-la em risco, e você segura, mesmo que ela grite, você, teu papel de pai é segurar e deixar a criança gritar, porque você sabe que se ela atravessar a rua sem olhar, vai ser atropelada, a mesma coisa no mundo digital. Então, as regras têm que ser estabelecidas antes. Então, existem sim ferramentas para monitoramento, monitoramento, que eu gosto de dizer que o que o pai tem que fazer é, primeiro, conhecer o mundo virtual onde o filho circula. Acho que esse é o primeiro ponto. Conhecer as redes, conhecer como funciona, né? Como funciona, veja, a gente tinha erro de novo, vou bater na tecla, não mudou as regras, né? Então, meu filho vai num determinado lugar, eu quero saber como é, como é que funciona esse negócio, o que acontece ali dentro, né? Então, a mesma coisa, meu filho tem, Facebook eles não têm mais, quem tem Facebook é a gente que é velho. Então, eles têm Instagram, TikTok e assim por diante. Então, como é que funciona? Você pai, você sabe como é que funciona aquele negócio? Os pais às vezes dizem, ah, meu filho tem uma conta no Instagram. Sinto muito, pais, dizer a vocês, seus filhos têm mais de uma conta no Instagram. E é assim, né? Eles têm a conta que os pais têm acesso, que os pais vêm. Pois é, eu fiquei, nossa, impressionada quando eu, eu vi que várias, várias crianças, tipo, pré-adolescente, adolescente, tem duas contas. Uma é privada, né? Só para os amigos e a outra para a família. Lógico. Só que tem muito pai que não sabe disso. E aí o que acontece? Ele, quando, se ele descobre, quando ele descobre, ele se sente traído, ele se sente, está escondendo alguma coisa de mim. E não necessariamente é isso. É o que a Michelle falou. Se você tiver um combinado com teu filho, por exemplo, vou dar um exemplo para você. eu conheço, tem um amigo, o filho dele tem algumas contas de Instagram, e o filho, e o pai sabe. Por quê? Porque tem uma conta que os pais querem ver, fotos de família, viagem, passeios, etc. Tem uma onde o jovem se expõe para o grupo de amigos dele, com questões sobre sexualidade, sobre a vida dele, coisas íntimas, que você não vai mostrar para o pai. Eu não mostravam. Vocês não mostravam para os pais. A gente, né, sempre tem algo que, aquilo não é para o meu pai saber. E não é porque é segredo, não é porque é proibido, não é nada disso. Agora, se o pai tem a segurança, o acordo, de que eu sei que meu filho tem uma conta, mas existe um combinado, por exemplo, de que o que ele vai colocar ali no Instagram, é algo que o pai sabe que não vai gerar um dano para o filho. O filho tem liberdade de perguntar ao pai se, o que o pai acha sobre tal assunto. E quem são as pessoas que têm acesso àquilo para ver aquelas imagens? Então, vou dar um exemplo claro para vocês, para a gente entrar em alguns detalhes. Fotos, os chamados nudes, né, fotos sensuais e tal. Então, a menina cria um Instagram com fotos de biquíni, de sutiã, de em casa, na piscina, etc. E ela coloca um grupo de amigas dela, que são as amigas reais, que ela conhece. E elas gostam de trocar fotos e fazer, ou fotos de amigos, namorados, os peguetes, as coisas, né? Mas eu não quero que meus pais vejam isso. Eu não quero que meus pais tenham acesso. mas eu tenho a confiança, e eu, pai, de que meu filho está fazendo isso, e quem está vendo isso, são pessoas reais, que ele conhece, que ele confia, que ele sabe quem são. E não que isso é aberto para o mundo todo. Então, o perigo da internet, como o perigo de qualquer coisa na vida da gente, é você entrar num lugar sem saber as regras do jogo, sem entender as regras do jogo. Se você entende a regra, você está melhor preparado, né? E você está preparado para enfrentar o que aparecer. Então, eu acho que, como conselho aos pais, primeiro, entender como é a vida do teu filho. Por idade. Estabelecer esses combinados. É fantástico isso, essa coisa da confiança. Entender que nem sempre você dar uma bronca, você proibir algo, é a melhor solução, né? Então, é óbvio, tem coisas que você vai proibir, porque são linhas que a gente não cruza, maravilha. Mas o filho tem que entender que ele tem um acordo com o pai, né? Olhar celular, por exemplo, é uma intromissão, dependendo da idade do jovem, é uma intromissão, sim, é uma quebra de confiança, é uma quebra de confiança. Então, eu acho que é muito ruim para a relação, pai-filho, isso, E, sem dúvida alguma, quem ganha essa briga, é o filho. Porque ele vai encontrar uma forma na tecnologia, ele vai ter um segundo meio de comunicação, ele vai ter um canal diferente, e é importante que o pai consiga, desde cedo, estabelecer esses limites e ter essa relação de confiança. Acho que isso é o mais importante. E assim, Fernando e Michele, diante de quais comportamentos da criança, e do adolescente, os pais devem ficar atentos, ele dá algum sinal, quando tem alguma coisa ruim acontecendo? Sim. Dá. Só fechando, eu colocaria mais um ponto importante ali, que o Fernando já tinha trazido antes, a questão do modelo, tá? Então, assim, a aprendizagem pela imitação, pelo modelo. De nada adianta o pai ficar proibindo o uso do celular, se ele não sai do celular. Sim. De nada adianta o pai querer fiscalizar o celular do filho, se ele fica escondendo dele, não deixa ninguém ter acesso, se ele tem um comportamento diferente daquele que ele pede. Com certeza. Então, tem mais esse ponto. Perfeito. Sinais, sim, né? Desde a criança pequena, porque ela vai achar estranho, ela ainda tá descobrindo, ainda está compreendendo o que é o certo, o que é errado, então ela vai dar sinais de que ela tá confusa, né? Então, assim, eu tô usando algo, mas não sei, você entra no quarto, né? Ou entra, se aproxima da criança, ela esconde, ela pausa o vídeo. O adolescente, ele vai dar sinais de isolamento, sinais de tristeza, ou de revolta, então, dependendo de cada situação. Mas, eu diria assim, sempre, a criança ou o adolescente vai dar sinais. E aí, a importância do pai estar presente, né? Do pai e da mãe estarem presentes, dos professores estarem atentos, porque, a partir do momento que a gente conhece a nossa criança, o nosso adolescente que está ali, nós temos muito mais chances de perceber, né? Porque, às vezes, são sinais sutis, né? Uma mudança de comportamento, ah, não, é que hoje eu tô irritado. Poxa vida, mas já faz alguns dias que você tá irritado, era um adolescente super tranquilo, o que que tá acontecendo? Né? Então, assim, um adulto que não esteja ali, não tem essa proximidade, ou não esteja atento, né? Esse adolescente pode passar despercebido, então, a importância de estar ali, próximo também, e sempre atento a isso. Algumas coisas, vamos pra parte mais técnica, é, da coisa. É, a Michelle mencionou, e realmente, você se aproxima, é, do celular, e eu vou fazer um comentário que pode parecer, piada, mas não é, mas acho que fica fácil de todo mundo entender. É, eu costumo dizer que, às vezes, a reação do jovem, do adolescente, né? De uma forma geral, em relação ao celular, quando tem o celular, ou o computador, quando tem algo de errado, é similar a, você e o teu namorado, ou o teu namorado e você, né? Então, imagina você tá ali, teu namorado tá no celular, você chega perto, ele vira o celular e tira. Você vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa, você não diz isso? Tem alguma coisa errada. ou toca a mensagem, recebe uma mensagem e ele não quer olhar. Ele sempre olha, mas agora não quer olhar. Então, também pode ter alguma coisa estranha. Você, por acaso, vai, posso usar teu notebook? É, hum, tem alguma coisa estranha. Eu queria fazer uma coisinha antes aqui. Daí ele vai mexer. Exatamente. Não, pode sim, mas só um minutinho. Aí vai lá, mexe, 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 agora pode. Então, esse tipo de situação chama atenção. Se você tem um notebook, por exemplo, que é compartilhado, né, e o histórico tá deletado, também é um indicativo, né, então, deletar histórico não é algo tão comum assim das pessoas fazerem. Então, tem vários sinaizinhos, tem, aparece, mas os mais importantes são, como o Michel mencionou, o isolamento, a mudança repentina de comportamento e, como eu falei no começo, e é a minha área de atuação, que é a área de proteção, né, segurança, a gente tem todo o lado, vamos dizer assim, sujo da internet, né, perigoso da internet. E ali a gente entra, tem pedofilia e outras coisas. Algo que as pessoas não sabem, nem todos sabem, existe uma delegacia aqui no Paraná, em Curitiba, chamada NUCIBER, que é a Delegacia, o Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos. Eles fazem um trabalho fantástico ali. E uma das coisas que é recorrente ali no Ciber, são casos de suspeito de pedofilia, onde eles identificam, eventualmente, um IP da onde vem, ou da onde estariam sendo enviadas as mensagens, e aí segue um processo até a busca e apreensão, né, então vai lá, toca a campainha, vamos entrar. E aí, quando abre a porta, abre uma porta um pai, e diz, olha, o senhor está preso por, eu, como eu, não sei o que, quando vai ver, é o computador do filho, e acontece, garotos de 12, 13, 14, 15 anos, usando o computador de casa, para transmissão de pedofilia. Teve um caso, recentemente, da ferramenta Discord, né, que aconteceu, eram menores de idade, que estavam conversando com meninas, também, adolescentes. É, o que, e aí a gente, já entrando na parte técnica da coisa, né, existem alguns termos que é importante que os pais entendam, aquilo que eu falei antes de, entender o mundo onde seu filho está, né, então, o jovem, isso não é uma característica da tecnologia, é uma característica do jovem, o jovem é curioso, né, o jovem entra nas coisas, sem necessariamente entender os riscos que ele vai correr ali. Então, a gente tem, desde o envio de nudes, por exemplo, né, então, ah, vou mandar uma foto sensual para o namorado, você não, o jovem não pensa, naquela hora que ele pode terminar aquele namoro, e aquela outra pessoa vai ficar com uma foto, então, aí eu não estou falando nem de um crime grandioso, mas eu estou dizendo de uma briga entre ex-namorados, onde um deles resolve usar a foto que tem para chantagear, ou para brigar, ou para prejudicar o outro, né, e depois que você mandou uma foto, ela não desaparece mais, ela está lá. Então, o sexting que a gente chama, né, que é o texting com o sexo, então fotos, tomar cuidado com isso, então é importante explicar para o jovem, né, não é proibir, você não tem como proibir o jovem, mas explicar, mostrar, quais são os riscos que tem. Eu costumo recomendar a pais, porque às vezes os pais me dizem, às vezes eu faço atendimento a pais, e os pais me dizem, mas eu não entendo desse negócio. Existe o Google, né, e às vezes o filho não acredita muito no pai, isso é muito comum, né, o pai vai falar alguma coisa, e eu falo, ai, de novo você com essa história. Então o pai pode dizer o seguinte assim, procura no Google, porque aí o filho acredita, né, se está no Google, está valendo. Então, pede para o filho olhar no Google, vai lá em sexting, vai lá e veja o que é cyberbullying, né, então o bullying, por exemplo, que é um fenômeno, vamos dizer, se fala hoje muito de bullying, já existia, eu, eu sou velho, não chamava bullying na época, mas era, não deixa de ser, era restrito, né, era restrito a minha sala de aula, era restrito às vezes a minha série, na melhor hipótese, era restrito a minha escola. Hoje em dia, não existe limites, você faz bullying no planeta todo, né, você destrói a imagem de uma pessoa no mundo, né, então, caiu na rede, caiu na rede, então, é importante que o jovem entenda os riscos que ele está correndo, quando ele armazena fotografias próprias, né, então, hoje em dia, as meninas, principalmente, que fazem as selfies ali, ficam, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa ênfase na importância da imagem, né, da coisa, da beleza e tal, e aí, então, você fica fazendo fotos suas e tal, e guarda essas fotos, né, muitas vezes, você está fazendo isso no teu notebook, você guarda essas fotos, numa pasta, e você coloca lá fotos, e guarda uma pasta, aí, um dia o teu computador dá problema, você manda para a assistência técnica, e vai com essas fotos todas, e o técnico que está lá, ele tem acesso a tudo isso, tem acesso a tudo, né, então, entender que você precisa, eu vou fazer fotos, então, é o que eu falo, não é não usar tecnologia, tecnologia está aí, é fantástica, tem que ser usada mesmo, só que tem que entender como, então, vai fazer foto sensual, vai fazer foto íntima, vai fazer foto de namoro, de casal, de qualquer outra coisa, maravilha, você vai guardar numa pasta, dentro de um cofre digital que existe, se você não sabe como achar um cofre digital, vai no Google, existem várias opções, ou no YouTube, né, no YouTube tem tutorial, exatamente, guarda num HD externo, separado, protegido por senha, criptografado, é isso, né, então, não estou dizendo para não enviar nude, não estou falando para não mandar mensagem, não é isso, porque faz parte da cultura hoje em dia, né, você fica alheio ao mundo, se você estiver fora disso, agora, faça de uma forma, segura, né, então, eu recomendo, então, celulares, por exemplo, onde você, passa mensagens e guarda fotografias, né, imagina, eu sou um pai, eu faço fotos, eu da minha mulher, eu faço fotos, minha mulher faz fotos sensuais dela, manda para mim, por exemplo, aí eu estou no almoço com o meu filho, ele pede para eu jogar um joguinho, eu dou o celular para ele, e fico batendo papo com meus amigos, aí daqui a pouco ele olha e vê a foto da mãe dele, ele vê uma foto minha, ele vê alguma coisa, pode acontecer, sim, pode acontecer, então, você tem que ter muito controle sobre o que você está fazendo, e o que a Michelle falou, monitoramento, no sentido de acompanhamento, do que aquele jovem está fazendo, aquela criança está fazendo, para entrar um pouco no detalhe de mídias sociais, redes sociais, então, tomar muito cuidado, hoje em dia a gente tem nas redes sociais, Instagram, por exemplo, fotos que você pode fazer e guardar só para você, então, você tem uma foto ali no Instagram, que eu publico, gostei, a gente sempre publica as melhores fotos, aí bota lá, mas tem outras que não são tão boas, ou que eu acho que, vou deixar para botar depois, sugestão, não guarde no Instagram, não guarde no Facebook, não guarde, não guarde na plataforma, guarde no HD, ou no teu computador, numa pasta, protegendo por seio, na nuvem, não, não, por quê? Se você vai guardar na nuvem, não, mas se você, porque eu digo isso, se você vai guardar na nuvem, e o termo nuvem, é justamente um lugar em que ninguém sabe onde está, está na nuvem, só que como é que você acessa essa nuvem? Através de uma senha, né, e essa senha pode ser vazada, pode ser descoberta, então, quer guardar na nuvem? Não tem problema, tem muito espaço, não tenho muito, eu tenho muita foto, não tenho onde guardar, ok, guarda na nuvem, mas não guarde na nuvem, na nuvem, guarde numa pasta, com senha, protegida, na nuvem, e tenha as tuas senhas, e aí também, falando sobre senha, né, que é uma coisa que a gente, pega o celular, dá para o filho, o filho pergunta, qual é a senha? A senha é tal, e a gente sempre tem uma senha só para tudo, aí o filho vai, entra lá, e vai ver fotografia que não devia ver, vai ver mensagem que não devia ver, vai acessar aplicativos que não devia acessar, né, nem tudo a gente está falando, é para todas as idades, mas agora o jovem, o adolescente, ele é curioso, né, então ele vai querer olhar, ele vai querer ver o que tem ali, então, senhas, o que eu recomendo para todo mundo, isso vale para, desde, todas as idades, todas as idades, quer dizer, obviamente, não estão pequenininhos, mas, senhas, né, aprenda a fazer senhas, aprenda, senhas hoje em dia são quebradas muito facilmente, escolha uma senha master, cria uma senha master, uma senha muito complexa, e use um aplicativo para gerenciamento de senhas, né, tem vários na internet, vários, porque senão você não vai lembrar, aí você vai fazer o que a maior parte das pessoas faz, que é uma senha igual para todo mundo, ou, como eu gosto de dizer, as senhas padrão, né, então, a senha padrão é assim, eu vou sair do normal, e acho que quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que alguém vai se encaixar, senão aqui na mesa, que é assim, eu vou criar uma senha, então eu vou criar uma senha, ah, não, mas espera aí, eu vou fazer diferente, eu vou botar maiúscula e minúscula, aí o que eu faço? A primeira é maiúscula, e aí o resto é tudo minúscula, quem aqui não criou senha assim? Foi, não foi? Então vamos lá, vamos lá, então vamos dizer que a minha senha... inclusive eu vou chegar em casa e vou mudar minhas senhas, então veja só, vou dar um exemplo, olha só, eu tenho certeza que vocês vão botar a carapuça, então é assim, vamos imaginar que a minha senha seja Fernando, tá? Então aí eu falo Fernando, aí eu digo, não, eu vou fazer difícil, vou botar uma maiúscula, eu vou botar o F maiúsculo e o resto tudo minúsculo, certo? Maravilha, aí eu digo assim, não, então agora você tem que usar maiúscula, minúscula e um símbolo, aí eu falo, ou um número, então... Voltou um asterisco. É ou não é? No final, ponto, asterisco ou exclamação, então fica Fernando com F maiúsculo e no final ponto, ou Fernando no final exclamação, ou Fernando no final o asterisco, maravilha, bota um número, aí eu boto o número aonde? Sempre no final, então vai ser Fernando ponto oito, e aí é um número que é um número que você gosta, é a chapa do teu carro, é o número do teu telefone, é a data do nascimento e assim por diante. Ou um, dois, três, quatro. O ser humano é muito transparente, dá para prever o que vai ser, então cuidado com as senhas, e principalmente os jovens hoje que estão nas redes sociais, colocam a sua vida ali, né? A gente, quando era mais jovem, eu tinha muito medo, por exemplo, que alguém, vocês, eu tinha amigos que tinham agenda, né? As meninas costumavam ter agenda, anotavam diário, faziam as coisas, a pior coisa que tinha era alguém ler o meu diário, né? Era isso. Hoje em dia, não tem o diário, porque você tem as redes sociais, e acaba sendo o teu diário, o Instagram acaba sendo, né? De alguma forma o teu diário. Você já imaginou isso cair na mão de alguém que pode usar isso contra você? Então, olha quanto problema pode ter ali, né? Pedofilia, a gente tem, eu vi um caso semana passada, de uma mãe que percebeu que a filha estava sendo aliciada, ou seja, estava sofrendo uma tentativa, né? De aliciamento para pedofilia. Por quê? Porque era uma menina de oito anos, oito anos, que tinha seu próprio celular, e ela se comunicava pelo celular com algumas pessoas, e aí um dia a mãe percebeu que era muito cedo, de manhã, seis e pouco da manhã, antes da menina acordar, e o celular dela começou a tocar mensagens, e a mãe foi olhar, e era supostamente uma menina falando com ela, oi, atende, não sei o que, e a mãe ali na hora abriu o celular, pegou a sabia senha, e foi ler as mensagens, e viu que o texto não era de uma menina de oito anos, nove anos, era muito bem escrito, e falava coisas, a menina tinha reclamado, por exemplo, que queria ir num show, e a mãe tinha dito não, e aí essa outra pessoa, que seria uma menina, disse, poxa, mas como tua mãe é chata, não pode ser assim, você devia ir, lógico, tentando cooptar a menina, para ficar contra a mãe, e assim por diante, e aí a mãe pegou o celular, e começou a responder, dizendo, ah, eu já te falei, minha mãe é muito chata, eu queria ter alguém que fosse, conseguisse me ouvir, e deu corda, e aí o aliciador, acabou caindo no golpe, ela foi a uma delegacia, fez um boletim, e aí conseguiram ir atrás, eu não sei te dizer ainda, isso foi há pouco tempo, eu não sei se já pegaram, mas o fato é que a menina foi protegida, então, existem coisas que a gente precisa fazer, não sei se isso vai surgir aqui ou não, mas medidas práticas, que em casa os pais podem fazer, para diminuir a chance, das crianças, dos adolescentes, serem vítimas de golpes de internet. E assim, Fernando, qual que é a idade, que a criança pode ter um celular, para chamar, do celular dela? Uns 35, eu acho. Acho que a Michelle também, pode contribuir com isso, por causa do lado da psicologia, que tem muito, a maturidade da criança, para ter um dispositivo, para chamar. Acho que essa é a palavra, enquanto o Fernando falava, eu fiquei pensando, muitos exemplos foram dos adultos, então, todos nós aqui, quando o Fernando falava, sobre a elaboração, estruturação de uma senha, todos nós aqui, percebemos, que nós não temos maturidade ainda, para cuidar da nossa segurança, e essa é a questão, muitas vezes, nós adultos, vemos que não temos, assim, como eu posso colocar, todo um repertório, para lidar com tudo isso, e a gente esquece, que a nossa criança, o nosso adolescente, também não tem essa maturidade, ele ainda está no processo, ele não consegue, um adolescente, ele não consegue dizer não, para um grupo de amigos, porque ele quer ser inserido, ele quer fazer parte, ele quer pertencer, aquele grupo, então, é muito difícil, então, se um adolescente se expõe, é muito difícil, você fala assim, nossa, você não percebeu, que eles iam fazer isso? Não, ele não tem um nível, de maturidade cerebral, neurológico ainda, de planejamento, organização, maturidade como um todo, para fazer essas escolhas, e para pensar ainda, nas consequências, e nós estamos, com uma geração, cada vez mais imediatista, que age ali, no impulso, daquele momento, para a consequência, daquele momento, ele não consegue, pensar a longo prazo, aí eu vou mandar, o sexting, eu vou fazer o sexting, ali, e, ai, mas será que, lá na frente, ele pode pegar essa fala? Não, o adolescente não pensa, ele pensa naquele momento, né, o que eu diria, né, 35 anos, seja uma boa idade, né, às vezes a gente sabe, né, que, não tem como privar eles disso, né, porque eles nasceram nessa era digital, mas, o que eu diria, não tem uma idade, uma idade certa, né, mas, dificilmente, hoje, um pai consegue, não dar um celular, para um adolescente, né, entrando ali nos 13, 14 anos, isso fica cada vez, né, conforme vai crescendo, fica mais difícil, mas, o que eu diria, o acompanhamento tem que acontecer, né, não dá pra, ah, não, agora ele já tem 13 anos, agora ele já tem maturidade, para usar essa ferramenta, né, para entrar nesse mundo desconhecido, como foi dito, não, ele não tem ainda, tem que manter o acompanhamento, eu diria, aí, até os 16, 17, até, ali, quando se fizer necessário. eu acho, eu acho que o, a questão é assim, o celular, como eu falei, ele é uma máquina, né, ele é uma ferramenta, que funciona com aplicativos, com ferramentas internas dele, então, é assim, o celular, ele é muito útil, e eu acho que o celular, ele tem que ser entendido como uma ferramenta, então, em que momento, aquela ferramenta, passa a ser útil, ao jovem, e aos pais, então, por exemplo, o celular é muito útil, como uma ferramenta de segurança, de proteção pessoal, no mundo, que nós vivemos hoje, né, para o jovem poder se comunicar com os pais, pedir uma, pedir um, um táxi, chamar a polícia, ou pedir ajuda, ou ser encontrado, pelo, geolocalização do aparelho, então, isso é útil, então, eu posso dar ao jovem, um aparelho, tal idade, da adolescência, mas, a ferramenta, ela permite, que você, controle, que tipo de aplicativos, vão ser colocados ali, isso é uma das ferramentas, que eu recomendo, então, por exemplo, você quer teu celular, porque você quer usar o teu Instagram, porque você quer, conversar com os teus amigos, no WhatsApp, qual o objetivo, é isso, é, maravilha, então, vamos fazer o seguinte, então, tanto o iPhone, quanto o Android, permitem, tem lá o controle, parental, você consegue, selecionar, então, o próprio dispositivo, já tem, o pai não precisa, abaixar uma ferramenta, de monitoramento, existem ferramentas, variadas, para monitoramento, existem, que fazem, eu posso depois, até passar nomes, e tal, mas que fazem, e vocês acham legais, essas ferramentas? Minha opinião, desde que seja, como ela mencionou, acordado, ou seja, que seja um acordo, eu tenho, por exemplo, eu me lembro um dia, minha filha, já faz vários anos, nós combinamos, que como ela começou a sair, circular sozinha, então, pega ônibus, vai para lá, vai para cá, eu tinha o receio, de que ela tivesse uma situação, qualquer, que desaparecesse, e, poxa, gostaria de poder encontrá-la, poxa, então, vou botar aquele localizador, poxa, mas eu estou quebrando a privacidade, porque pode ser, que ela vai em um lugar, que ela não quer me dizer, óbvio, dependendo da idade, o pai tem que saber onde o jovem está, né, ela já estava numa idade, no caso, tua filha é adulta, né, então, mas quando ela era adolescente, eu tenho que saber onde ela está, mas, não é que eu vou colocar um programa escondido ali, e, e vou saber onde ela está, e ficar controlando, não, não é essa a ideia, eu acho que o jovem tem que saber até, e foi o que eu expliquei para os meus filhos, se acontecer alguma coisa com você, e você estiver numa situação de problema, você sabe que, se você não voltar para casa até tal horário, que é o combinado que a gente tinha, eu vou entrar ali, e vou encontrar você, então, você pode ficar tranquilo, porque eu vou te achar, isso dá uma segurança para o jovem também, de saber que ele está protegido, agora, eu fiz um acordo com os meus filhos, é que eu sou, pela minha profissão, pelo meu trabalho, que eu sou paranoico, meus filhos sofreram muito com isso, isso eles tratam na terapia deles, mas, eu fiz um acordo com eles, que, eu só iria fazer, acesso, eu só iria olhar aquilo, eu tinha a senha, para poder encontrá-los, mas eu só procuraria, se eu já tivesse tentado encontrá-los, e não tivesse conseguido, em último caso, em última coisa, e juro a vocês, posso falar isso aqui em público, eu nunca olhei, você cumpriu, cumpri, lógico, porque, eu acho que, esse é o papel da gente, né, estabelecer regra, combinar, mostrar os perigos, e, confiar, tem que confiar, até a hora, que não tem mais, como confiar, ou seja, se provarem para mim, e aí, então, perdemos, foi quebrada aquela confiança, eu acho que, independente de aplicativos, que tem, onde você pode, inclusive, ler, mensagens, existem controles, que você consegue, instalar no teu computador, e no celular do teu filho, onde você tem acesso, como se fosse um espelho, as mensagens de WhatsApp, de, de, de outros aplicativos, para você saber, com quem ele está falando, poder entrar, é possível, é possível, você ter acesso, a senha do Instagram, e poder, tem, isso tem ferramentas, no entanto, o que eu recomendo é, no próprio celular, você tem lá, uma ferramenta, que estabelece, por exemplo, quais aplicativos, são instalados, e você proíbe, instalação, dependendo da idade, obviamente, de aplicativos, que ele queira, então, eu estou lá no restaurante, com uma criança pequena, dou um celular para ele, ele entra na Apple Store, e baixa um joguinho, não, porque eu não vi, aquele joguinho, como o Michel falou, eu sei o que é, aquele joguinho, teve um tempo atrás, um joguinho, da Baleia Azul, e outros, não sei o que, sempre tem problemas, aí na internet, que o jovem entra, sem saber o risco, então, eu quero, e aí, o próprio celular, permite isso, vai baixar um jogo, da Apple Store, ok, precisa de senha, essa senha, o jovem não tem, você tem, a criança não tem acesso, a essa senha, você tem, outra, o iPhone, facilmente o Android também, tempo de uso, tem ali, tempo de uso, você estabelece, quanto tempo de uso, ele não vai bloquear, o uso do telefone, como ferramenta de telefone, como antigamente tinha, que fazia ligação, acho que, né, crianças hoje em dia, nem fazem ligação do telefone, não fazem, mas, quando eu ligo para os meus filhos hoje, eles dizem, ligo para quê? Tem que mandar, manda áudio, manda o áudio, manda o áudio, mas, o telefone ainda faz ligação, então, isso continua, agora, limitar o tempo de Facebook, de Instagram, de TikTok, etc, o telefone permite, você não precisa baixar nada, tá lá, você entra lá e diz, olha, eu quero duas horas, três horas, quatro horas por dia, outra, a noite em casa, crianças, principalmente as crianças menores, né, que tem celular, e estão no quarto sozinhas à noite, então, hoje em dia, o maior castigo que você pode dar a um filho, acho que o maior castigo, não é dizer, não vai na festa, tirar o Wi-Fi, não, derruba o Wi-Fi, porque tirar o celular, é, ok, tirei o celular, mas aí ele não pode nem jogar um joguinho, ele não pode, agora, derruba o Wi-Fi, para você ver o que acontece, né, então, uma das coisas que eu recomendo, estabeleça em casa, organiza o celular do jovem, e diz, olha, à noite, por que uma criança de oito anos de idade, o que que ela tem que fazer, às onze e meia, meia-noite, na internet, não tem o que fazer, né, não sei se eu estou errado, pensa a necessidade, pensa a necessidade, então, se uma criança, deveria estar dormindo, deveria estar dormindo, e se não estiver dormindo, vai estar não monitorada, né, ou seja, não acompanhada, sem os pais saberem o que está fazendo, falando com quem, que outra criança da idade dela, vai estar meia-noite, uma hora da manhã, trocando mensagem de WhatsApp com ela, então, programa o celular, para que durante a noite, não tenha mensagens, não, não, não tem porquê, né, assim como na escola, né, então, tem escolas que permitem, escolas que não permitem, o uso de celular, porque é uma ferramenta, para a segurança da criança, ok, mas, tem que ficar falando no WhatsApp? Não, tem que ficar navegando no TikTok? Tem que ver filme? Não, você bloqueia isso, então, e é só um extrator, muitas vezes, Exatamente, então, eu acho que a criança cobra muito os pais, né, porque ela vem sempre com, eu tinha, na minha época, a gente sempre falava assim, todo mundo vai, vai ter uma festa, não sei o que e tal, você não, todo mundo, todo mundo vai, e aí vinha o famoso, você não é todo mundo, então, a mesma coisa acontece hoje, então, assim, todo mundo tem celular na minha sala, você vai ser o único que não tem celular, ah, então, eu tenho que ter um celular, tá bom, o que você vai ter dentro daquele celular? Essa é a diferença, né? Uma pergunta da produção, é, como cuidar dos chats de joguinhos? Às vezes, né, o pai baixa ali um joguinho, que é adequado ali para aquela idade, mas tem chat, e aí, como... excelente pergunta, a gente sabe, hoje em dia, que, vamos dizer assim, o lado oculto, da internet, se aproveita de algumas ferramentas, justamente porque existe esse controle, porque os pais fazem o controle, e é aquilo que a gente estava falando de conhecer, né, então, os pais, eu conheço o Instagram, eu conheço o WhatsApp, mas eu não conheço aquele joguinho, eu não sei. E a maioria dos jogos, hoje em dia, tem a parte do chat, né? Sim, sim. Inclusive, a ferramenta Discord, ela foi criada para a conversa sobre esses jogos, Exatamente, exatamente. Então, o Discord, eu acho que é um excelente exemplo para essa pergunta. Os jogos, eles hoje são cada vez mais interativos, mais online, né, o tempo todo você está interagindo com pessoas, e você precisa de comunicação. E essa comunicação funciona, como a gente chama, abaixo do radar da maior parte dos pais, da maior parte das pessoas que não é daquele universo, né? Então, se eu não sou um gamer, se eu não estou acostumado com esse mundo, eu nem sei que tem chat ali. Aí eu olho o WhatsApp, vejo que não tem problema nenhum, eu vejo o e-mail, não tem problema nenhum, eu digo, estou tranquilo. E aí, está acontecendo ali. O Discord hoje é uma ferramenta que infelizmente tem sido muito mal utilizada, tem coisas horríveis ali, horríveis, e eu digo horríveis, até para alguém que está acostumado a ver coisas horríveis. Então, recomendo, quem não conhece, pode procurar Discord, entre, vale a pena conhecer, eu acho que todos os pais têm que entrar uma vez, para entender o que existe. e, de novo, não acho que a questão de proibir, porque você não tem como proibir, o uso de chats em aplicativos, em jogos, é mais a questão, como a Michelle falou desde o começo, da confiança, do acordo, da conversa entre pais e filhos. Então, mostrar para eles, né, o que tem de ruim ali, e mostrar que você está aberto, a entender que faz parte da vida dele, faz parte do perfil dele, a idade dele está para isso. Tem coisas que a gente precisa entender, e aí não é a minha área, é mais a área da Michelle, mas o ser humano, a psicologia, por idade, ela vai mudando, as pessoas vão, por que tem mais acidente de carro, com determinada idade, por que o jovem está mais propenso, a certos tipos de acidente, por que que, é um natural, o jovem tem essa característica, né, de se colocar em risco, de não ter medo, de certas coisas, que a gente mais velho tem, e assim por diante. Então, acreditar mais, a inocência, que é maior em certa idade, a gente vai perdendo. E por que que a gente perde essa inocência? Por que que a gente perde essa, vamos dizer assim, pureza, né, a gente fala sempre, olha para a criança, sempre entendendo que elas têm uma pureza, elas têm uma beleza, de pureza, é porque a gente vai levando na cabeça, né, a gente vai sofrendo com as coisas, e vai aprendendo, né, a primeira decepção amorosa, por que? Porque a gente se entregou toda, não é, mulher vai lá, está toda apaixonada, quando ela leva o primeiro fora, aí cai o mundo, e ela vai aprendendo, e vai ficando, e é assim, é assim que funciona a vida. Então, o papel do pai não é proibir, é aconselhar, E eu acho que tem que passar a sensação para o filho, que eles estão no mesmo time, né, não é um contra o outro. Olha, tem um caso acontecendo agora, agora, quando eu digo agora, é os últimos anos, mas mais intensamente, principalmente pós pandemia, ficou mais ativo isso, e está acontecendo muito, tem casos que ficaram conhecidos aqui no Brasil, de meninas, principalmente são meninas, o discórdia é uma das ferramentas, que foi utilizada, e é utilizada para isso, onde essas meninas entram num looping, num círculo vicioso, de terror, de pressão, chantagem, né, a gente chama isso de sextorção, né, que é uma extorsão, na questão sexual, onde a menina entra num looping, porque ela se sente sozinha, ela é conduzida por algum, alguém mal intencionado, do outro lado, e como ela não encontra o diálogo com a família, ela acaba entrando num buraco, e que muitas vezes termina em, até suicídio, infelizmente. O que é importante, é que o jovem, ele entenda que, ele pode procurar ajuda dentro de casa, ele pode procurar ajuda na escola, ele pode procurar ajuda, com pessoas amigas de confiança, e que vão entender e absorver essa pancada junto com ele, e ajudar ele a sair, né, então, ninguém está imune a esses problemas, o que eu acho muito legal, é que você consiga estabelecer com teu filho, que, poxa vida, aconteceu uma coisa dessa, eu estou do teu lado, como você falou, nós estamos no mesmo barco, eu estou do teu lado, neste momento, apesar de achar que você está errado, que você não devia ter feito isso, não tem bronca, eu estou aqui, do teu lado, nós vamos sair dessa, vamos resolver esse problema, depois, a gente organiza, como é que devia ter sido feito, para não cair nesse problema, mas agora, a bronca, a pressão, a culpa, tudo isso, é o que faz, esse jovem entrar, nesse problema, então, o Discord tem sido, infelizmente, utilizado dessa forma, tem outras, a gente tem brigas, inclusive, com o Counter Strike, por exemplo, que é um jogo de armas, mas também se utiliza muito o chat, a conversa durante, onde grupos fazem guerra, além da, em tela, organizam combates fora, e levam para a vida real, então, tem que tomar muito cuidado com isso, e o papel da família, é primordial nisso. Como o Fernando colocou, tem todas essas, ferramentas de acompanhamento, monitoramento, mas, precisa, essa parceria, precisa esse, eu acho que a palavra, estar lá, né, então, assim, não adianta só o pai, vamos pegar alguns exemplos, que foram dados, a criança de oito anos, ah, então, derrubo o Wi-Fi, ou, a partir das nove da noite, daqui o celular, e o que que essa criança, está fazendo ali? se ela não vai dormir, por que que o pai não aproveita esse momento, para chamá-la, né, para jogar um jogo ali de tabuleiro, fazer uma leitura, então, o pai tem que dar também, outras ferramentas, uma alternativa, uma alternativa, exatamente, o exemplo, né, que foi falado sobre o chat, aqui, dos jogos, se o pai não estiver ambientalizado, não sabe, não conhece, dá uma passadinha ali, né, então, assim, é difícil esse monitoramento, esse acompanhamento, mas, ele pode ir ali, assim, se ele já tem um processo de parceria, de coleguismo com o filho, é muito tranquilo o pai falar assim, filho, o que que você está jogando aí? Deixa eu pedir, de pedir para ele explicar, ah, como que funciona esse jogo aqui? Ou, você está jogando? Deixa o pai, eu vou ficar sentado, aqui, só para ver, não sei o que, o filho que tem essa parceria com o pai, ele não vai se opor, ele vai achar legal, e o pai estando ali presente, ele vai conseguir monitorar e ver, né, o que está acontecendo, ah, mas daí o pai começou a participar, o menino foi expulso, sei lá, do time, ou as pessoas começaram a sair, um adulto que estava jogando saiu, aí é o melhor sinal de que a internação deu certo, exatamente, que bom, e o pai se fez presente, porque talvez não estivesse tudo correto ali, então, assim, além de monitorar, além de acompanhar, e construir esse processo, o pai precisa estar ali, né, a gente precisa dar outras ferramentas, ok, se eu vou restringir o uso da tela, o que eu vou disponibilizar no lugar? eu não quero que minha filha fique exposta, né, as telas, eu tenho uma filha de oito meses, né, fez oito meses essa semana, eu não quero que ela fique exposta, exposta à tela, à TV, mas eu não vou deixar a criança sentada ali, sem nada, então, você vai dar outras alternativas, né, disponibilizar momentos de desenvolvimento, e eu vejo que o uso da tela, principalmente para a criança menor, está muito associado ao tédio, até com a minha sobrinha, se a gente está na chácara, na praia, em algum passeio cultural, ela não pede o celular, não, eles nem lembram do celular, né, porque ela tem outros estímulos ali, ela está sendo exposta à criatividade, inovação, ela está brincando, o celular é mais, ela está em casa, não estamos fazendo nada, aí ela pede, mas caso contrário, como se não existisse, o que é legal é isso, né, é que a ferramenta seja realmente, colocada, se não tem outra, se é o desgotar, exatamente, não parte, primeiro o celular, depois o resto, não, é o inverso, né, eu acho que isso é muito, muito legal, Fernando, rapidinho, acho que a gente já está quase finalizando aqui, eu só quero trazer uma pergunta, que nós recebemos ontem, nós abrimos uma caixinha de perguntas, no nosso Instagram, do Danilo Dursky, que sempre nos prestesia, obrigada Danilo, pela sua participação novamente, ele fez a seguinte pergunta, eu acho que já foi respondida aqui, mas já, como ele perguntou, acho que dá para a gente, registrar, isso, registrar, como conciliar o uso, com as obrigações, sem começar a terceira guerra mundial, em casa? você tem que começar a terceira guerra mundial, eu acho que é todo esse processo que foi descrito, né, muito em parceria, muito em troca, ali, nessas, nesses combinados, né, eu acho que é uma coisa importante a gente ter sempre a definição do que é regra e do que é combinado, então regra é indiscutível, vai ser assim, inegociável, inegociável, né, então assim, vai ter esse acompanhamento, eu vou fazer, o combinado é como eu vou te participar disso, né, então, como é, o que que o, o Dursky solicita, pergunta especificamente, como conciliar o uso, com as obrigações, sem começar a terceira guerra mundial, em casa? É isso, ter combinados, o nosso combinado é, todos aqui em casa, é, participam das tarefas, todos se envolvem nisso, e todos têm o seu momento, sei lá, de lazer, né, de descontração, de estímulo, então se esse combinado vai desde sempre ali na família, e se todos participam, todos são envolvidos, todos estão cientes dos combinados, das regras, disso, é muito mais simples, natural, é muito mais natural, exatamente, perfeito. Eu, eu detesto ser repetitivo, mas tem que ser, as regras são as mesmas, né, no passado, se você quisesse jogar bola, eu, antes de fazer lição de casa, chamava lição de casa, é, não podia, era uma regra, e eu fazia, eu tentava, tentei várias vezes começar a terceira guerra mundial, é, mas, não pode abrir mão, né, então é assim, tem que ter algumas regras, então é assim, é, tem que fazer tarefa, tem que fazer, é, cumprir os compromissos, tal, depois, você vai assistir TV, jogar bola, é, usar o celular, né, o que for, né, eu acho que a regra é a mesma, tem que manter isso funcionando, a gente tem que, o que é combinado dentro daquela casa, e cada casa tem o seu combinado diferente, tem que ser respeitado, aí sim, você pode seguir, e aí, depois pode fazer, brincar, jogar, não sai caro, exatamente, cedeu uma vez, já era, cada vez que você cede, você aumenta e muito a probabilidade da terceira guerra mundial recomeçar, é, é uma guerra nova de novo, entendeu, quarta guerra, quinta guerra, não pode, não pode, não pode, Michelle, nós recebemos também uma pergunta da Fran, que é a nossa designer ali da equipe, eu acho que essa é mais focada pra você, existe atraso de desenvolvimento da criança independente do tempo de tela? Eu acho que ela quer dizer assim, existe um limite de tempo de tela, mesmo respeitando esse limite, vai prejudicar a criança em algum nível? Sim, sempre vai, depende da forma como for, né, como a gente colocou aqui, tem a recomendação, que, né, foi colocada ali no início, é, do episódio, mas, é, a forma como for colocada, se eu não colocar um estímulo, né, no lugar, se eu deixar essa criança no tédio, se eu, é, simplesmente retirar a tela, não seguir, mas não propiciar ali um espaço, que seja efetivamente de desenvolvimento, claro que isso vai ter prejuízo sim, é, com relação, ui, só pra vocês terem uma ideia, né, nós já falamos em mudanças de comportamento, né, de desenvolvimento motor, por exemplo, hoje as nossas crianças fazem muito menos o movimento de pinça, por exemplo, mas eles fazem muito mais esse movimento do touch, né, era um movimento que não se falava, até então, hoje tem esse nome, movimento touch, né, porque as crianças já apresentam, é, eu tava vendo esses dias uma reportagem, de uma empresa de alimentos, né, porque eles transformaram muito, o, eles, o produto que eles forneciam, vinham num pote, e o que eles perceberam, teve uma queda, assim, brusca, né, na compra, e aí, eles foram fazer uma pesquisa de mercado, e eles descobriram, porque as crianças não conseguem fazer esse movimento, de abrir o pote, e o que que eles fizeram, eles transformaram em squeeze, que a criança aperta, porque esse movimento as crianças têm, esse movimento não mais, porque elas estão cada vez menos, interagindo no meio ambiente, tocando objetos, usando as ferramentas sensoriais, e a, só uma coisa engraçada, ele vê minha sobrinha, ela era bem criancinha, eu levei ela em uma peça de teatro, e ela não tava gostando, ela fazia assim, no teatro, olha só, olha só, né, que sensacional, porque assim, ah, não enxá, ela pula, que sensacional, ela achava que tava pra passar, não gostou, ela muda, então assim, mesmo que seja controlado, mesmo que seja pequeno, nós estamos, né, o uso da tecnologia, as telas, tem muita coisa boa, não sou contra, não sou, não estamos aqui demonizando, até que vou, longe disso, tem muita coisa boa, mas, é, causa, uma mudança, né, de geração de experiência, até em questão de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Ótimo, legal. O Fernando já assinou aqui, o nosso, cartaz do Puzzicast, Bander, né, os nossos convidados assinam, Michelle, por favor, se assinem. Eu queria aproveitar, então, esse finalzinho, só para dar algumas recomendações, que eu acho que são, sempre que eu tenho oportunidade, eu acho que é importante passar. Tudo que você coloca na internet, não desaparece, não existe, deletei, foi para a internet, tirou da lixeira, não existe. Não existe, ficou lá, alguém copiou, alguém guardou, e vai seguir em frente. Então, cuidado com o que você coloca. Não coloque fotos, principalmente, pais, agora eu falo para os pais, né, a gente tem aquela vontade de postar foto do filho, bonitinho, fazendo o primeiro banho de sol, peladinho, ali, não, não, coisa, não coloque na internet, tá, quer publicar isso no teu Instagram, publique no Instagram fechado, aprenda como fechar o teu Instagram, publique só como se fosse um, um álbum de fotos para a família e tal, mas nunca aberto, não poste isso de forma aberta jamais, isso não só criança pequena, isso para qualquer idade, não poste fotos abertas, teu filho com uniforme da escola, com endereço, placa do carro, nada que indique exatamente onde você mora, quem você é e assim por diante, ensine teus filhos a não passar informação para ninguém, de qual endereço, o famoso não fale com estranhos, de novo, a regra não muda, a regra não muda, então, não tem que contar, né, onde mora, qual é o endereço e assim por diante, é, publicar fotos hoje em dia, a gente tem vários sites hoje em dia, de pedofilia, que utilizam fotos, usando alteração, né, edição de fotos, é, com crianças, então, não poste fotos de, de, dos seus filhos na rede aberta, é sempre fechado, e, com cuidado com o que você vai postar, é, aquela foto bonitinha da criança tomando sol, que depois ela vai culpar você, tenha certeza, quando ela fizer 15 anos, ela vai ficar louca, que tem uma foto dela na internet, mas então não faça, tá, é, e principalmente, acho que eu queria terminar dizendo isso, é, conheça o mundo onde o teu filho está pisando, se ele está no mundo virtual, você tem que conhecer o mundo virtual, essa é a função maior, eu acho hoje, dos pais, assim como sempre foi, de cuidar dos filhos, a gente tem que conhecer o lugar onde nossos filhos estão, não deixe teu filho andando, assim como você não deixa ele andando numa rua, sair às três horas da manhã, andar numa rua escura, num bairro que você não sabe onde fica, não deixa ele fazer isso num meio virtual, é isso. Fernando, última pergunta da produção, como guardar essas fotos, se não pode ir na plataforma, nas redes sociais, nem mesmo nas nuvens? Você pode guardar, você pode guardar na nuvem, desde que você utilize um cofre virtual, você pode utilizar uma, uma pasta, protegida, né, por criptografia, você pode guardar no HD externo, protegido também por criptografia, você pode guardar no teu computador, numa pasta, e aí, truquezinho, né, você não guarda escrito fotos, as pastas seguras, pasta segura, você não guarda em fotos, né, escreve fotos e tal, o que chamaria a atenção de alguém, principalmente porque, às vezes, a pessoa nem é por maldade, mas cai na mão de um técnico, não estou falando mal de técnico de informática, de forma nenhuma, mas ele faz um backup para ter uma segurança de que não vai acontecer nada errado, e aquilo cai na mão de alguém que pode utilizar de forma errada, então, fotografias, celular, hoje em dia, sempre protegido por senha, né, você anda na rua, tem que proteger o celular por senha, reconhecimento facial, e assim por diante, então, a gente tem que tomar muito cuidado com imagens nossas, infelizmente, tem gente não tão boa aí no mundo, então, guardar fotografias, sempre de uma forma, protegida por senha, o YouTube tem dicas ótimas de protetores, de como criar senha, de cofres virtuais, e assim por diante, usa o Google, é maravilhoso. E aí, para finalizar, vocês têm alguma dica de livro, série, filme, sobre o tema? Olha, eu diria assim, que não tem um livro específico, algo específico, mas assim, reforço todas as dicas, né, que o Fernando deu, e reforço assim, que os pais pesquisem, entendam isso, realmente, vão lá, né, em vez de procurar um livro que fala sobre, vai lá entender o que seu filho está fazendo, vendo. Entender as ferramentas, como funciona o discorde, enfim. E eu queria só colocar ali, né, o Fernando comentou, deu orientações para os pais, conforme a criança vai crescendo, né, a partir de uma idade, envolva o seu filho nisso, tem o diálogo, o diálogo tem que ser desde o início, mas coloque para ele ali, essas orientações que foram dadas, eu trabalhava com os adolescentes mesmo, né, os adolescentes da escola, no colégio, eu falava assim, eu fazia uma reflexão, você postou ontem, por exemplo, se você postar, indo para o colégio tal, sede tal, saindo agora, eu simplesmente, com essa postagem, sei aonde você estuda, que horas você sai, qual o caminho que você faz, né, então assim, te conheço, tento a imagem, então eles falavam, nossa, não tinha pensado nisso, então conforme a maturidade deles vai aumentando, você vai tendo essa possibilidade, de também mostrar, você não está fazendo uma proibição, porque você é um pai chato, uma mãe chata, que você está tolindo ali, ou segurando, né, mas trazer essa reflexão, né, essa análise para eles, que eles realmente estão se colocando em risco, e eles precisam participar desse processo ali, que é um cuidado, então eu diria assim, que os pais, procure no Google, como foi falado, coloque ali no Google, né, tem um livro, que ele traz, não traz muito a questão de segurança, né, mas ele traz sobre essa reflexão do uso, eu até anotei aqui, ele tem um nome um pouco mais forte, né, que é a fábrica de cretinos digitais, do Michel Desmourgettes, não sei se o Fernando já leu, mas ele traz assim, as, o quanto o uso de telas hoje, está alterando, né, o desenvolvimento das crianças, o quanto isso traz impactos, né, ele tem uma, uma escrita um pouco mais assim, como eu posso dizer? Pesada. Pesada, né, e ele traz um pouco mais assim, contra o uso das tecnologias, apesar dele reconhecer que tem benefícios, mas ele traz assim, dados, é um livro que traz bastante dados, do que está acontecendo, quais são as alterações hoje que tem, mas de primeira dica, eu diria assim, vai conhecer o mundinho, né, dos seus filhos, o que eles estão usando, quais são as ferramentas, onde eles estão navegando, né, eu acho que a questão é, os pais hoje em dia não tem muito tempo, né, a gente tem pouco tempo, né, de disponibilidade para fazer isso, a grande verdade é assim, não precisa de tanto tempo, né, o importante é você se dedicar um pouco a entender onde o teu filho está, né, e você entendendo, eu acho que a Michelle tocou algo que seria o resumo, tudo isso que a gente falou, é fazer isso junto com o jovem, junto com o jovem, é uma parceria, é uma parceria, né, não é proibir, é explicar, né, é mostrar, fazer aquilo, a noção do perigo, porque eu venho aqui, falo que tal coisa é perigosa, não tem outra coisa, você construir isso junto, fazer ele entender, ele chegar à conclusão junto com você, isso é maravilhoso, e é o que mais funciona. Legal, e ele se responsabiliza por isso. Exatamente. Porque não veio de fora, né, não foi algo imposto, não, foi algo construído junto, então faz parte de mim, e eu me responsabilizo por isso também. Exatamente isso. Tá, só para concluir, tem um filme que eu assisti, que retrata muito essa realidade, de crime, de como o pedófilo ali, faz essa persuasão, que se chama confiar, não sei se vocês já assistiram. Sim. Que é um filme legal, tem vários filmes, interessante. De novo, parece que eu sou garoto propaganda do Google, mas, se você fizer uma pesquisa simples, eu fiz essa pesquisa algumas vezes já, você coloca, filmes sobre cyberbullying. Tem várias. Tem várias opções, é óbvio, e é muito legal você fazer essa pesquisa, porque, de acordo com o tempo, você tem filmes de 10 anos atrás, 8 anos, 10, e agora os mais recentes, porque a tecnologia se atualiza muito rapidamente. Então, tem coisas que não existiam ontem, e tem hoje. E é fundamental você entender, porque às vezes o jovem está angustiado, está sofrendo, e você não entende o porquê, porque você não conhece, você não conhece, você não entende como é que teu filho chegou naquele ponto. É muito legal você entender, conhecer a ferramenta, e entender por que teu filho está angustiado com aquilo. Por que é tão importante para ele, a imagem, por que para ele é tão importante, está sendo tão ruim o bullying que ele está sofrendo no mundo digital, e assim por diante. É fundamental, isso vai ajudar muito na relação entre pais e filhos. E aí também só uma indicação que eu trouxe aqui, de uma série que está bem em alta aí agora, Black Mirror, o segundo episódio da quarta temporada, o nome é Archangel, conta a história de uma mãe que coloca um dispositivo na filha, no cérebro da filha, e ela começa a saber tudo o que a filha pensa, tudo o que a filha está sentindo, enfim, é uma crítica bem legal sobre o controle... Eu ia querer dar o endereço, eu ia querer um... Do controle parental, de controle parental de conteúdo, até que ponto a gente pode ir, enfim, sobre tudo o que a gente falou aqui. Muito legal. Pessoal, agradecemos a vocês que estão nos acompanhando, nós teremos vários episódios legais, essa nova série Conexões, né, Tha? Isso. Isso, é, continuem nos acompanhando, nós temos também o nosso blog, que é o Futuro Agora, lá tem bastante matéria, bastante conteúdo legal, agradecemos imensamente a conversa com vocês, você tem que voltar mais vezes, foi muito produtivo, né, Tha? Foi, a gente poderia conversar mais algumas horas aí sobre isso, né? Tranquilamente. Foi muito legal. Muito obrigado. Então, nós que agradecemos, foi um prazer. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.